Não tem como evoluir tanto esse jogo velho não, meu. Ainda mais se tu não ganha nada pra isso. Faz nem sentido você querer ser bom nisso aqui. E aí? Olha esse jogo, cara. O boneco fica quicando na pica e não sobe. Que raiva. Ai, meu Deus do céu, velho. Jogo de maluco do caralho. Fui no Bombia. Flashbomb. Right on the hole. Missão fail. Flashbomb. Right on the hole. Oh, Jesus. Ai, caralho. Fire in the hole. O que que eu tento achar que eu tô num time? Vem plantar ali, desgraçado. Vem plantar. Oh, maldito. Caramba, é loucura. Vou ficar louco, gente. Vou ficar louco. Fire in the hole. Flashbomb. Nice shot. Essa porra não dá pra subir, não, ué. Eu não sei subir nessa buçanha. Foda-se, eu vou ficar aqui, ó. Sai daí, maluco. Caralho, maluco. Tu não vai... Caralho, moleque. Sai de mim, cara. Cara, para de mirar o mesmo que eu, cara. Come a bunda dele, cara. Aê, cara. Deixou o cara morrer. Puta, que pariu. Caralho, moleque. Ah, lá, 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 lá. Caralho. Então tá, né? Vai, mãe. Puta. Caralho, eu ganhei, mãe. 800, Fabinho. Sei lá, mãe. Sofrendo com oscilações em seu ping? No ping. Lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet. Garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho. A plataforma também oferece a ferramenta TurboGames e o Boost FPS. Onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor. Acesse a descrição e utilize o meu cupom. Que porra é essa, cara? Três mesmo funk? Caralho. Não tá, né? Boa, até lá, live idiota. Parabéns aí, retardado. Parabéns aí, retardado. Se inscreva no canal. 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 Procurando o ZP mais barato que a Z8? Portal dos créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com meu cupom. Acesse a descrição. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Caralho. Caralho, mané. E aí, chão, né? E aí, chão. Missão successo! Fire in the hole! Kill! Flash bomb! Flash grenade! Ok! I'll close! Flash bomb! Granada! A6! A6! Fire in the hole! Bomb sticking today! A sight! A sight! Caralho! Mané! Falhamos! Cazuinha! Vai pro caralho Cazuinha! Smoke essa merda aí pra... Oh meu deus! Cadê meu time? Olha o minimapa lá galera! Olha o minimapa lá live! Olha bem pra aquele minimapa ali ó! É a C4 tá aqui! Você está onde? Filhas da puta! Vocês olhar pelo menos as costas já me salvo aqui velho! Moral! Seja o que Deus quiser! Se ele quiser! Se ele quiser! Que tenha partida amém! Se ele não quiser! Acaba com o meu sofrimento! Caralho! Mano! Mas não tenho! Tem um cara do meu time nas costas! Eu tô morrendo costas! Caralho! Eu não vou aguentar! Eu não vou aguentar! Caralho! 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 Não é normal! Tem um cara do meu time nas costas! Eu tô morrendo costas! Pra vocês verem que eu não tô mentindo! Pra vocês verem que eu não tô mentindo! Eu não tô louco! Agora não vai! Né? Bonitinho! Pá! Dominou! Aí tá o que? Tá DG Brisa aqui na escada né? Opa Pãozinho! Cheguei! Planta aí mané! Haha! Ah! 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 Aí né? Mano! Iaguinho fazendo a boa mané! Ah! Ele... Né? Ah! Ele pensou aqui! Cara! Olha o meu! Tem dois no meu time no bomb! Com certeza eles não tão mirando frente! Eu que tô nas costas! Vou fazer o que mané? Vou enfiar o dedo no meu cu! E vou mirar frente né? Eu não tenho o que olhar as costas! Isso aqui não é o básico da noção! Aí vai lá ó! Ó o Pãozinho morrendo! Né? Por quê? Hahaha! Eu mostro o porquê! Aqui ó! Aqui ó! O filha da puta que deveria tá olhando as costas aqui ó! Ah Pãozinho! Você perde ranking porque você é ruim! Você só reclama de time! É! Aí ó! Aí ó! Tomar no meu cu cara! Vai tomar no meu cu porra! Então.. Tô! Tchau é dentro! Tchau por sometime! Fimデим! Tchau c geç Iowa! Fim ön parcões! É muito, tchau! Tchau! Tchau特ê Tchau rua